Salve galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o MX, e hoje nós vamos jogar gente Steam World, é Steam 2! Pessoal, esse game aqui, ele foi lançado dia 8 de agosto de 2024, estou jogando ele aqui na Steam, vou deixar o link na descrição como eu sempre faço, aí você vai lá e conhece um pouco mais. Esse aqui gente, ele é um jogo indie, é um jogo indie, de RPG, estratégia, bora lá gente, vamos jogar aí, vamos conhecer, vamos lá. O jogo está em português Brasil, bom demais, vamos lá gente, aqui iniciar uma nova partida, primeira vez jogando, vou jogar com vocês, vamos lá, vamos deixar aqui no modo padrão. Vamos iniciar o jogo, estou jogando no controle, começar do início, sim, o tutorialzinho, sim, sim, vamos lá, não conheço nada, vamos conhecer junto, se o lote demorar muito, faço aquele corte maroto de sempre para vocês, bora lá. Ah, o grande sea, serenemente orbita o corpo da terra aberta, mas não se engança com esse brilho, tem uma crise de brilho, uma crise de água, uma crise de água. Mysteriamente, essa comodidade mais importante está indo mal, corroda os mentais e os mecanismos de lindos e os mecanismos de lindos. A barriga é devido seguido por uma crise, já a navalha está enforcendo o controle do recurso do recurso. A tenuante paz, segurada na idade dos heróis, mantém no balance. E, enquanto a dificuldade se espalha na tida, as tensões se arrastam até um ponto de cobertura. Só levaria uma pequena espalda para solucionar tudo. Mas essas questões não são o que preocupa o Capitão Quincy Lewey. Com sua submarina confiscada pela União Europeia, o peso de esperanças inocentes pressa muito sobre ele. Mas a palavra de onde seu pescoço está sendo levado poderia significar uma espécie de desigualdade. Então, mantendo seu desigualdade, ele entra para agarrar sua raga-tágua, mas lóal, juntos, eles devem reclamar seu navio. E depois disso, avançar para os altos marcos, e, para o nosso bom Capitão, uma segunda chance de viver o seu legado. E, talvez, mesmo um lugar entre os heróis de Steam World Legends. Ei, começou então. O Capitão Lewey. Senhorita Clutch. Está me ouvindo? Nossa. Em alto e bom som, Capitão. Beleza. Cara, eles falam tipo robozinho, gostei. Acho uma maneira de entrar. Encontre o senhor Hotkeys. Enquanto vocês cuidam dos guardas, eu vou atrás do super marido. Ah. Sim, senhor Capitão. Você é tão maneiro. Vou ver o cursor. Ah, eu escolho onde que eu quero colocar ele aqui. Eu estou no controle, gente. No controle do Xbox. Beleza. Me movimentei. Tem que achar maneira de abrir aquela porta. Posso olhar. Ah, um botão ali, gente. Ações. Tenho duas ações, gente. Posso movimentar de boa. Deixa eu ver no mouse. No mouse vai ser bem melhor jogar esse jogo, né? Esse jogo é melhor jogar de mouse e teclado. Cara, se eu acertar lá, ele mostra também como ele ricocheteia, ó. E um guarda. Ah, eu vim aqui para usar o banheiro. Especionar de seus ataques. É isso. Ah. Só... Só... Dieselbots... Dieselbots alistados e a permissão para entrar nessa instalação. Hum... Afinal, este embot só serve para isso. A lábia não deu certo. Prepare-se, senhorita clutch. Os céus precisam me proteger. Enevoado imbecil. Beleza. O que eu posso mover para a cobertura? Beleza. Selecione uma ação. Ah, a arma só dá um tiro. Ó, eu posso cancelar. Recarreguei. Só fiz isso. Beleza. Ahn... Prepara a arma. Tomei na cabeça, gente. Não posso fazer nada aqui. Recarregar. Já era. Eu acho que eu tenho que... Ele quer que eu vou lá. Aqui não tem cobertura. Vixe, mais um inimigo. Vamos lá. Eu estou sem cobertura agora. Vai. 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 Eu posso atirar nele. Ou eu posso correr. Então é melhor eu correr. Tem só seis de vida. Tomei dois. Tiro poderoso. Tiro poderoso. Como que eu pego o tiro poderoso? Oi? Eu não preciso recarregar nada. Posso subir É um tutorial, né, gente? Então Ferrou Você está em menor número, intruso Ah, lata velha Eita, mais um inimigo Ah Eu a protejo É nosso parceiro, acho que esse aqui, ó Eu posso trocar de personagem Agora eu não posso mais Caramba 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 Não precisa dessa formalidade Agora que você faz parte da tripulação, senhorita Cadê esse? Combinado, senhor Excelente trabalho de vocês Já vejo o submarino dentro do complexo Ó, eu posso caminhar, né? Está pedindo para eu voltar aqui Tá, não consigo passar aqui Por que que eu fui para lá É para cima mesmo Aí eu posso movimentar a câmera O cursor E alterar o tripulante E alterar o tripulante Para cima Ó, aqui eu tenho outro Se eu andar até aqui, ó No amarelo Eu posso Dar um tiro, por exemplo Ou eu posso andar até o final Caso eu vou já Até o final Bem, temos inimigo ali Você vai ficar aqui E você vai lá em cima Já vou atacar Caramba Aí O barril vai explodir, gente Ixi, eu tenho que carregar ainda aqui Tiro poderoso Não tem Tá Dano na cabeça Dá um bom dano, gente E aí Esse Cara, errei O barril vai explodir Recarregar Você está vendo, gente Caramba Que tiro, gente Que eu dei Gente, que tiro Ah, deixa ele lá em cima Cara Que eu tiro Que eu dei Pô, não tem como subir Isso aqui, não Aguardar Para prosseguir Vou ter segurado Beleza Cara, olha o tamanho do bicho Que comoção é toda essa É o comandante, gente Não tem mais ninguém Pra ajudar a gente Não Qual é a desse cara Que núcleo Bombardeio E aí O que a gente vai fazer Nossa Vai cair aqui, gente Ó Eu tenho que ver Essa aqui Vem pra cá Já acabou com aquele Esse Vai ali Ele não tem granada Só que isso aqui Não sei não Posso dar outro tiro Imaginei Essa espada Tem que tomar cuidado Recarregar Já acabei com aquele Quebrei o vidro Tomei um de dano Cara Estou gostando Recarreguei Mas eu quero Tiro poderoso Ah O tiro poderoso Só dá isso, gente Ai Ele vai mandar Míssel lá Cara Eu acho que eu vou Sair daqui, gente Não sei se é uma boa Vim aqui Olha lá Ele jogou lá Cara Nós vamos matar Esse capitão Quando? Precisava da granada Ali Passa do ponto E se eu atacar? Cara Foi uma boa Não é impossível Não é impossível Ah Ficou nanico, gente Eu vou achar vocês Não importa Para onde vão Ai, babaca Volta aqui É uma loucura Ah O capitão Se eu ainda tivesse meu braço De arma Teria ajudado vocês Eu garantir o submarino Eu garantir o submarino Beleza Estamos em três Agora Lá está ela Lá está ela Nossa, está parecendo um Um monte de ferro velho, gente Eles desmontaram as armas dele E acabaram com o tanque de ar Mas ele ainda consegue nos levar de volta para casa Vamos consertá-lo E a gente volta aos negócios Você terá honra e glória dessa vez, capitão Ah, sim, é claro Eu nem acredito Eu estou navegando com o capitão Quincy Lio, hein Filho da lendária Mata Kraken Ô, louco Ah, sim Ser filho de alguém É minha maior conquista Vamos esquecer o passado E molhar essa quilha de uma vez Ahá Beleza A gente conseguiu a primeira missão Foi um tutorial, né Foi fácil Eles sobem de nível Provavelmente eu vou poder É... Dar upgrade neles Se o Lodge demorar muito Que não demorou nada A gente continua Bem-vindo de volta Sabia que ia me salvar Aham Em vez de vadiar num bar Se escondendo dessa terrível crise da água Que ameaça a nossa sociedade Ah, Stamwich Vamos ver que ainda está aqui Beleza Para onde vamos? Vamos voltar para o Recife dos Pescadores Com a água doce estragando É uma boa ideia fazer um estoque Beleza Agora que peguei o submarino De volta Não tenho desculpa É comédia, gente Comedinha É melhor procurar um bar Para a tripulação se recuperar E não esqueça que sempre pode vir falar com o velho Stan Se não souber o que fazer em seguida Beleza Tá, o velho Stan falou para a gente ir para o bar Mapa mundo Encerre o dia no barman Posso Aqui é melhor andar no controle Mais da hora Cara, eu posso Opa Posso pegar os itens, gente Estou coletando recursos A seta está apontando para lá Será que o mapa é grande? Eita Parado, seus saqueadores Ladrões A propriedade de marinha real Eu não tenho, gente Eu não tenho arma Eu não tenho arma Esse é o dia no barman Deixa eu falar com o cidadão aqui Eu fiz com a tua carga Ainda tiveram a cara de metal De pegar o meu submarino Mas eu peguei de volta Tem um navio da marinha preso nas águas rasas a leste daqui Seria engraçado se alguém pegasse os fragmentos que eles estão levando Seria justiça por eles terem tirado tudo de nós Você queria me perguntar alguma coisa Eu queria saber da crise da água O que está acontecendo aí com a crise da água Ah, não vai durar muito Beleza Não, tchau Valeu, viu Deixa eu falar aqui com o barman Ah, sim É... É... Época de crise, né Tá, vamos descansar Tá, é pelo estreito do norte Ah, não Pode deixar que eu destruo ele A antiga capitã Li... Li... Você deve ser um grande herói É estranho que eu nunca Eu nunca teria ouvido falar de você É... 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 Bem... É... A... 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 O navio de guerra da marinha O estreito é pequeno Então não tem como passar por ele sem lutar Beleza Gastar galeões? Bem, eu posso encerrar o dia, gente Eu encerrei o dia Aí a tripulação descansa Eu acho que eles recuperam vida Do... Eu acho Fale com o Stanwitch Tá Lá na... No submarino E aí, veinho Para de falar da minha mãe, ô Só porque a minha mãe é... É a... A mata craque Eu sei que você vai dar orgulho para a gente Qualquer dia desses É... 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 Se precisar de orientação Ou de um lembrete do próximo passo Pode... Pode perguntar ao velho Stan Tá A gente não tem arma Como que a gente passa? Você vai cuidar disso Sei que vai, capitão Ah É só rastrear alguns fragmentos, tá Ah, beleza Consertar o painel de componentes Ah, instalar a metralhadora Beleza Beleza Eu preciso encontrar os fragmentos E as metralhadoras Melhoria do submarino Por enquanto eu não tenho nada, gente Beleza Eu acho que eu vou sair Aqui, ó Ó Transporte de armas Interessante enfrentar aquilo ali, gente Será que a gente dá conta? Bem, eu acho que eu vou ter que enfrentar mesmo Tá bem perto aqui A mãe da tripulação 2 Ah, beleza Roubar o chapéu dele também Dificuldade experiente Que isso É Eu só tenho os dois, gente Então Ah, será que eu podia colocar algum item? Beleza A Daisy vai por baixo Cara Se ela ficar ali Ela vai tomar muito dano Vou pôr ela aqui, ó Ah Ah, eu tenho que tomar cuidado Para não matar o parceiro, gente Ah O tiro não tem muito alcance Ai Não deu muito certo, não, gente Beleza Beleza Passei a vez Deixa ele vir mais perto Calma Que tiro que foi aqui, lá Derrubando os chapéus Ele perde o chapéu Se eu pegar o chapéu Ele é meu Eu tô tentando ver no controle Como que eu faria Ah, sim Acho que eu não vou usar a granada agora, não Ah Não consegui pegar o chapéu Toma cuidado Não acertar o parceiro Não sei se acerta o parceiro Acertei, hein Consigo de novo Será? Caramba, gente Eu fui ninja Vou ali em cima Podia subir ali, ó Mas eu acho que eu vou por aqui mesmo, gente Por baixo Por baixo Nossa, aqui tem bastante inimigo Decretos Decretos Os decretos tem muita variação Ele Ele usou Ah Eu tenho que matar aquele cara Ele emitiu o decreto E aí? Pra onde ir, gente? Ela tá muito exposta ali Não deveria ter deixado ela ali, gente Foi ruim ter feito isso Nunca deixar exposto Sempre Tentar se proteger Em algum lugar Ó Na realidade Eu tenho que colocar Esse aqui E ela aqui atrás É isso que eu vou fazer Mas é Ah, não Tem jeito Tem que ser aqui mesmo Vou esperar Ah Que bom, gente Ele mesmo acertou O parceiro dele Cara Eu preciso Fazer o seguinte Vou fazer Esse aqui Aqui Cara Tem que pôr o mouse Mesmo No controle Não dá pra mirar Com esse cara Nossa Só um de dano Tô tentando ver A mira no controle Mas não Não é legal Ah Tá Entendi Bem A queima A roupa Não tinha como Estou pensando em entender Nossa Vai destruir o negócio Lá Ó Ele não tem mira Tá vendo Ele Eu teria que usar Aqui o mouse Não tem outra opção Na realidade Também não posso Correr O que fazer Gente Posso tentar acertar Aquele cara Lá Ó Vai Eita nóis Só quatro de vida Naquele Levar ela lá pra cima Recarregar Agora é a vez dele Melhor lá No mouse mesmo Cara O tiro é muito fraco O tiro dele aqui Nossa Ela tem sniper Então ela tem essa mira Se eu errar Ele vai morrer Acertei Ah Eu perdi Quando for suprateado Ele estará fora Velo resto da missão Mas não se preocupe Serão reparados Ao encerrar o dia Num bar Caramba Ela também Ela também Eu tenho que tomar cuidado Acertou né Tira o potente Tira o potente Tira o potente agora Usar a habilidade Não Não foi o suficiente Ah Vou perder Se eu errar Já era Peguei o chapéu Cara Eu precisava Na realidade Encher de vida Vou dar uma olhada Lá em cima Se tem alguma coisa Gente Nossa Dois caras ali E agora Errou Cara Eu vou ter que rever Tudo Como jogar Esse jogo Esse jogo Não é tão fácil Assim também Não Muita calminha É Esse aí Vai me dar um pouco De trabalho Preferir usar Aquela defesa Lá Pra tentar Piorou Será que Vamos tentar Nossa Eu bati lá No barril E acertei ele Pelas costas Cara Eu precisava Dar um jeito De me comprar Vida Como que eu compro Vida Ou tem um mapa Se eu soubesse E tem inventário Também Granada caseira Chapéu Item chave Eu vim Sem item Ah Já que eu tô Lá em cima Gente Eu vou Já que eu tô Lá em cima Né Vamos ver O que tem Lá Ó Vê o que tem Aqui Não tem nada Eu podia ter vindo Por aqui Aquela hora Ó Tá vendo Poderia ter vindo Por aqui Ó O que será Esse negócio O roxo Tá vendo Ó Ah São portas Ali Ó Vão pra esquerda Vão pra esquerda Só tem um de tiro Um tiro Já era Tá tão cheio de Ai Que bom Gente Que eu vim Aqui Peguei As metralhadoras Ah Já escapamos Já tá aí Evacuar Agora Peguei tudo Ó Gente Ó Spoilis Coletado 100% Spoilis É Evacuar Beleza Consegui sobreviver Nossa Eu achei Que eu ia morrer Que eu não ia dar conta Não Não Mas fui eu Fui bem ruim Gente Fui bem ruim Nossa Joguei bem mal Abrir tudo Tá Voltar pro bar Então essa missão Aqui eu já fiz Olha lá Os tripulantes Participam Ficam exaustos Beleza Se eles descansarem Ficam de boa Beleza Ah Eu tenho que vir Eu tenho que voltar Para o bar Atracar no bar Aí aqui Eu entro no bar Ou eu posso Vim aqui E falar com ele Ou Sei lá Qualquer coisa Que eu posso fazer Melhorias do submarino Eu tenho que encontrar Aquele negócio Para fazer melhoria Então vamos pro bar Vamos encerrar o dia Amanhã a gente faz Outra coisa Encerrar o dia Beleza Assim a tripulação Vai descansar Aquela noite Ah Bior Por sorte Parece que a tripulação Ainda pode vir em mim Tem alguém ali Gente Alguém escutou Dia 3 Encontrar os fragmentos Beleza Cara Eu preciso encontrar Os fragmentos Peguei tudo Temos 11 de água Lá Aqui Essa missão A gente já fez Depois com calma Eu vou fazer tudo Com 3 estrelas Eu acho que eu tenho Que enfrentar Aquele cara Olha lá Olha o cavalo de pau Aqui Gente Olha lá Achamos já Beleza Agora eu vou olhar Com calma Aqui Eu posso equipar Tá vendo Aí eu tirei Do cara Prefiro Deixar nele Mas eu também Não tenho muito O que equipar Eu não tenho muito O que equipar Não Não tem nada Tá vendo Pra melhorar Ela ganhou Esse chapéu Mas tem outro Esse novo Aqui A arma Só tem Essa Opa Tem um negócio Aqui Como que eu faço Pra ativar Não posso Eu tenho que ter Pontos Nós não temos Itens Então é isso Aí mesmo Gente Tem que iniciar A missão Do jeito Que tá Aqui Pau de espólios Beleza Tem que achar Isso aí Vixe É cronometrado Baú de espólios Vem Vem Não tem como Ir ali A esquerda Eu vou descer Então Eu vou deixar Ela bem Atrás Aqui Gente Olha que Abri a porta Ali É bom O que é isso Cara Eu acho Que eu já vou Meter a granada Gente O que vocês acham Vai meter a granada Eu não tenho como Mirar Tá vendo Eu tenho que usar O mouse Opa Ainda bem que ele errou Gente Eu fui muito imprudente Cara De verdade Eu fui muito imprudente Eu tenho que me defender Primeiro Ó Me defender E acabar com ele É assim que funciona Gente Dá outro tiro Tá Peraí Chegar aqui Deixa eu ver o mapa Eu tenho que chegar Eu tenho tempo Pra chegar Naquele negócio Lá Então eu vou Por cima Mas eu acho Que não dá Pra ir por aqui E ele vai Por baixo Eu acho Que não Olha lá Os fragmentos Achamos os fragmentos Eu tenho tempo Tirei o chapéu Gente Consegui tirar o chapéu Na realidade Vamos aqui E aquele cara Tem espada Aí Oh Caramba Não posso avançar Tanto Tem que ir acostumando Gente Com o jogo Ó Eu preciso Recuar Ele Eu acho Que já Tenho Que acertar Essa Ele tem Dois tiros Por que Que deu Dois tiros Nas costas Mata 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 Mais Fácil Cara Os inimigos Estão mais Fracos Agora Beleza Beleza Só dei um tiro Nossa Tirou meu chapéu Gente Peraí O baú Vai destruir Gente Será que eu consigo avançar Até o baú Eu acho que eu consigo Fazer ela ir lá Ele Tá preso Aqui Então Já era A arma dele É boa Só de perto Gente Recarreguei Beleza Na cabeça Beleza Beleza Eu vou lá No espólio Peguei Já tá Liberado Pra sair Eu ainda Não sei Como sucateia Três inimigos Em um turno Sucateia Mata Três inimigos Em um turno Entendi Opa Dinheiro Aqui Gente Dinheiro Ó Ó Eu acho Que eu fiz Tudo Eu não sei O que é Aqueles negócios Laranja Aqui ó Aqui ó Tem um negócio Laranja Aqui ó Aqui é a saída O mapa é só isso Gente É pequenininho Eu fico Esperando sempre Um mapa longo Ah Eu acho Eu acho que Deixa eu ver Quero que ele Venha aqui Ah Esse laranja Aqui gente Ele explode Então eu podia ter Atirado nisso Aqui Bem Vambora Vambora Coletamos tudo Só não consegui fazer a missão Bônus ali Estocatei 3 inimigos Mas eu fiz a missão Reputação agora foi melhor Subiu de nível Beleza É o controle Não funciona totalmente Então O que eu quero Por um turno Vou pegar essa primeira É só ela que subiu O outro não Ah, eu posso ativar os dois Ele quase Beleza Vamos armar o submarino Ação de melhoria Equipamento de submarino Equipe armas e módulo Beleza Quase lá Estão lá as metralhadoras E o 3 espaço Não tem Só tem a metralhadora Gente Eu acho que eu vou trocar Ah, sempre Coloca ali Eu ia colocar a arma aqui Aqui, ó Aqui, ó Na frente Acho que tanto faz, né Tanto faz Vamos pra casa, capitão Batalhe contra o navio De guerra Da marinha Cara Será que eu vou conseguir Lutar com esse cara Aqui Esse capitão Ele vai poder lutar Ele tá sem o braço, né Será que é melhor Opa Investigar Beleza Consegui passar Ah, voltar pro bar É isso que eu tava pensando Voltar pro bar Pra descansar o pessoal Bem, agora tá liberado Lá o norte Não, vou encerrar o dia E agora a gente vai Eu vou seguir agora Pro norte, gente E agora que eu acho Que a coisa vai apertar Comecei a pegar o jeito Já das coisas Galera Eu tô encerrando o vídeo Aí, gente Fala pra mim aí Se vocês gostaram Se vocês querem Que eu sigo a sequência Aí Deixa nos comentários Aí Fala aí Se você já jogou Se você não jogou Me dá alguma dica Aí Se você jogou Se você é bom nisso aqui Eu não sou muito bom não Gente Eu sou noob Pessoal Eu tô indo embora Depois a gente se encontra Aí no meu do submarino Agradeço demais Ui Ui Tchau 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 Tchau